Olá pessoal, tudo bem? Eu também estou bem, com saudade, mas estou bem. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a próxima atividade que você vai fazer. É uma matéria nova que traz um texto totalmente diferente do que vocês já viram, certo? Ele está no seu livro, na página 66 e depois você vai fazer também a 67. Eu passei ele aqui para que eu possa abrir com você e te explicar o que é este tipo de texto. Preste atenção. Macaco, inteligente, corajoso, dorme em buracos e troncos. Levado, esperto, combilão, ó bicho danado. Vocês perceberam que a partir de uma palavra eu fiz outra? É! Fiz uma frase e montamos um texto. Montamos um texto. Esse texto, ele se chama acróstico. Está escrito aqui no seu livro, acróstico. A palavra central que está no meio, está aqui, em vermelho, micoleão. Da palavra micoleão, a gente vai fazendo outras palavras ou frases, como você preferir, para formar um acróstico. É bom que o acróstico você pegue alguma referência, de alguma coisa, sabe? Por exemplo, do micoleão, a gente pegou umas características dele. Ele é um macaco, ele é inteligente, não é? Ele é corajoso, ele dorme nas árvores, não dorme? Ele é levado, ele é esperto, ele é comilão, ou bicho danado. Então, nós pegamos características do micoleão e fizemos o acróstico. Aqui no seu livro está escrito assim. Acróstico é um texto composto a partir de uma palavra central, escrita de cima para baixo, de cima para baixo. As letras da palavra central são usadas para compor novas palavras ou frases. Aqui nós compomos palavras e também frases. Então, esse texto se chama acróstico, acróstico, certo? Aí você, na página 67, você tem um desafio a fazer. Aqui fala para você fazer um acróstico com o seu colega. Mas como você não está em sala de aula, nós vamos fazer um acróstico com a nossa família, papai, a mamãe ou a irmã, não é? Você pode pedir ajuda para alguém. E esse acróstico que você vai fazer vai ser baseado na palavra papagaio. Olha o que está escrito. Com sua turma, faça um acróstico com a palavra papagaio. Para ficar melhor, mais fácil para você fazer o acróstico com a palavra papagaio, aqui tem algumas características do papagaio. Você vai ler, guarda na memória e vai pegar e vai escrever a palavra papagaio, de cima para baixo, né? Vou mostrar para vocês já já. E aí você vai escrever, vai fazer um acróstico da palavra papagaio, tá bom? Olha só, aqui eu tenho aqui atrás, aqui, a palavra papagaio, do jeito que é para você fazer o seu acróstico aí com a sua família. Você pega o pé, pensa no que você pode fazer. leia aquele texto que está lá, tá bom? A gente pode fazer um acróstico legal. Bom, olha só que a gente pode fazer aqui um acróstico só para matar um pouquinho da nossa saudade, tá? Vou voltar aqui, que eu acho que aqui vai caber, olha. que tal a gente fazer um acróstico com as palavras? Aluno. Aluno. O que você acha? Vamos por alunos. 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 Vamos fazer um acróstico com a palavra alunos. O A, o que que pode ser? Amados. Alunos. Ó. Só para você ter uma noção de como você fazer. Amados. Alunos. Eu peguei o L aqui. Alunos. A gente pode fazer. Que saudade. Ó. Que saudade. N. Nós. Nós estamos de vocês. Ficou legal? Eu gostei. Nós estamos de vocês. Olha, peguei o N, né? Agora, o N, o O, o que que a gente pode fazer? O que? O que que a gente pode fazer com o O? Ah, confiamos que a gente pode forcer aqui. Confiamos que tudo vai dar certo. Confiamos que tudo vai dar certo. Ficou pequeno aqui, né? Tudo vai dar certo. E o S, o que que a gente pode fazer? E se confiamos que tudo vai dar certo, principalmente no nosso senhor, né? Vou finalizar aqui, ó. Sinta o nosso abraço. Como a gente não pode abraçar, a gente só vai sentir. Então, sinta o nosso abraço ali, bem gostoso para vocês. Viu? Olha só. Então, eu peguei a palavra Alunos. E fiz um acróstico para mostrar para vocês o quanto a gente está com saudade e o quanto a gente ama vocês. E aí, vocês vão fazer depois com a palavra Papagaio. Então, vamos repetir aqui, ó. Amados, alunos, que saudade nós estamos de vocês. Confiamos que tudo vai dar certo. Sinta o nosso abraço. Ficou lindo, não é? Ficou, gente? O meu coração, representando todos os corações, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Ficou lindo, não é? 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 Obrigado.